A movimentação de preço dos ativos financeiros em gráficos técnicos maiores, como por exemplo o mensal e o semanal, sempre terão movimentos mais confiáveis e mais eficazes do que gráficos técnicos de curto período. Porém, isso não quer dizer que o gráfico técnico de curto período não possa nos dar boas oportunidades. Então nesse vídeo estarei mostrando para vocês uma oportunidade que aconteceu no gráfico técnico de uma hora e mostrarei também para vocês como que a gente pode operar em cima dessa oportunidade. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de prática no mercado financeiro aqui no canal. As formações de estruturas de mercados indicam continuação de tendências. Segundo o que diz a teoria de Dow, o movimento de preço que deixa topos e fundos mais altos caracteriza um mercado de alta e indicam que essa tendência deve continuar até o momento em que o comportamento do preço deixa topos e fundos mais baixos. E o contrário disso também é verdadeiro. Então, uma movimentação do preço que deixa topos e fundos descendentes no gráfico caracteriza um mercado de baixa e indicam que essa tendência deve continuar até que o movimento de topos e fundos ascendentes aconteça no gráfico técnico. Ou seja, o mercado estará em tendência de alta até que se prove o contrário. E da mesma forma, ele estará em tendência de baixa até que se prove o contrário. E essa prova contrária é justamente um comportamento contrário ao que estava acontecendo com o preço. Ah Orlando, mas essa teoria serve para todos os tempos gráficos? Serve e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Gráfico de uma hora da criptomoeda Binance em seu par USDT. Podemos perceber uma baixa forte que aconteceu no dia 2 de março de 2021. Observe que nesse momento o gráfico técnico acaba deixando topos e fundos descendentes. Só que nesse comportamento de baixa, o preço acaba encontrando um fundo nessa queda em uma região que anteriormente era um topo no mercado. E essas regiões de topos e fundos anteriores, como já vimos no vídeo de suportes e resistências, são potenciais pontos no gráfico técnico para zonas de concentração de oferta ou de demanda. Graças ao princípio da mudança de polaridade, essa zona que anteriormente era um topo anterior com a resistência para o preço, acaba sendo testada nessa queda como um suporte para o preço. Observe atentamente que depois desse toque na região de preço de suporte, o preço acaba mudando de comportamento. Se antes o pessimismo parecia estar mais presente no gráfico, agora o otimismo dos compradores acabou ficando mais forte. O que fez com que o ativo em questão mudasse o seu comportamento de topos e fundos descendentes para topos e fundos ascendentes. Certo, mas e agora? Como que faz para acompanhar essa nova tendência? Para acompanhar essas tendências, nós devemos entrar a favor dos seus movimentos de rompimentos. Então, quando o preço acaba rompendo o topo anterior, depois de ter deixado um fundo mais alto do que o anterior no gráfico técnico, é bem provável que esse movimento de alta continue. Então, a nossa entrada em uma operação como essa poderia ser realizada no momento em que o topo anterior fosse rompido, com um novo candle sendo formado no gráfico, em que esse candle tenha o seu fechamento acima da máxima do candle anterior. Que foi o que aconteceu nesse exato momento aqui. E deixar assim o stop técnico abaixo dessa última região de fundo que foi deixada no gráfico. Como que foi exatamente feito nessa operação comprada, que foi realizada ao preço de 242 dólares, como vocês podem perceber aí na tela. E qual seria o nosso alvo de lucros para essa operação? Eu, particularmente, gosto de realizar os meus lucros na próxima referência de topo que existe no gráfico. Entendendo que quando o preço chegar nessa faixa de negociação, esse topo anterior vai servir como região de resistência para o preço. Então, podemos perceber que essa região de preço, próxima de 253 dólares, é uma região bem próxima da formação de topos anteriores no gráfico técnico. E nesse caso, por achar que essa faixa de negociação poderia ter uma grande concentração de oferta para o preço, decidi realizar os meus lucros ao preço de 253 dólares. E com isso, essa operação me rendeu mais de 4,5% de lucro, dando um pouco mais do que 100 reais em poucas horas de operação. Bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Deixa seu like se você quer ver mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo o que você gostou do vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas. E até a próxima! E aí E aí